O UDR, Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem, concluiu a recuperação do trecho da MGC 418, conhecido como Estrada do Boi. A liberação do tráfego foi realizada depois de dois meses de obra. Fantônia Pesso vai até o local na manhã dessa terça-feira verificar a situação e tem uns detalhes. Está liberado o trecho aí, né Fantônia? Recomendos, nós estamos no quilômetro 174 da MGC 418, na saída de Teoflotone em direção a Carlos Chagas, Nanuque, Sul da Bahia, Norte do Espírito Santo. Após dois meses de obra, o UDR liberou esse trecho de aproximadamente 25 metros da rodovia que foi danificada em função de um forte temporal o ano passado. Em novembro do ano passado, para se ter uma ideia, a enxurrada desceu por esse ponto lateral à rodovia e causou uma erosão que danificou parte da pista. O UDR, por motivo de segurança, ele limitou o trânsito a um veículo por vez no sistema de par e siga no acostamento e limitou também a carga a 45 toneladas. Depois de dois meses de obra, só para você ter uma ideia, esse foi considerado o ponto de erosão ou ponto de obra mais importante na malha rodoviária do Estado porque impactou o tráfego, a economia. O diretor do UDR, Rodrigo Tavares, falou a respeito da liberação do trecho. Nossas equipes de manutenção, num trabalho incansável dia e noite, conseguiram, nesse final de semana, no domingo, liberar e desobstruir completamente a rodovia, fazendo uma nova pavimentação com serviço de drenagem, de bueiro, todo pronto, reafirmando o nosso compromisso de devolver para toda a população o direito de ir e vir de utilizar essa importante rodovia que conecta a nossa região com o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo. Nicomédi, essa é uma importante obra para quem vai viajar nos próximos dias em direção ao sul da Bahia e ao norte do Espírito Santo para passar o carnaval. Então, esse trecho aqui, claro, ainda tem algumas tarefas que precisam ser feitas, mas é só para a composição do conjunto aqui desse reparo de 25 metros. Mas é importante que agora, Nicomédi, os motoristas tenham cautela, dirigam com precaução, pratiquem a direção defensiva, para que todos tenham um trânsito seguro e, principalmente, na semana que vem, as viagens de ida e volta para o carnaval com tranquilidade. Fantoni Pesso para o Balanço Geral. Que bom, né, Fantoni? Aplausos aí para o DR, né? Parabéns aí. Ah, mas era obrigação deles. Ah, mas eu sou educado, eu gosto de agradecer, né? Porque os usuários da via agora podem ir e vir, exercer um dos mais sagrados direitos que a gente tem na Constituição Brasileira, direito de ir e de vir, né? Espero que o DR consiga concluir também da 259 o quanto antes, né?